Fotos de bebês e gravidez, criadas por inteligência artificial, estão viralizando nas redes sociais. E aí, você já fez a sua? Não quero não! Continua aqui no vídeo, que eu vou te ensinar a fazer. Imagens que simulam como você ficaria grávida ou como seria seu filho ou filha, tem viralizado nas redes sociais. Os registros são criados no aplicativo Remini, que usando inteligência artificial, consegue gerar diversas situações, quando a pessoa envia algumas fotos. Disponível para o seu Samsung que trava. Ele trava! Ele trava! E também para o iPhone. Para usar esse recurso dentro do aplicativo, é preciso desembolsar R$ 50,00 semanais, na versão Pro. E na versão Beta, é R$ 16,00. Mas calma, tem pra gente que é pobre também, pois o Remini permite testar o recurso. Veja só as minhas fotos que foram feitas no aplicativo. Aêêê! Agora eu vou te ensinar como é que faz tudo isso. Passo 1. Com a plataforma aberta, clique em Fotos e A e gerar minhas fotos. Passo 2. Escolha a opção Enviar suas selfies e vá para a biblioteca de fotos, para escolher as imagens. E clique em Adicionar, Finalizar e Continuar. Passo 3. Escolha seu gênero. E logo depois, optê por uma imagem de modelo. Você pode simular a foto de um filho com a inteligência artificial, escolhendo a foto de uma criança. Para a gravidez, basta optar pela imagem de uma mulher grávida. Toque em Usar esta imagem de modelo, e aguarde até que o modelo de inteligência artificial seja gerado. Passo 4. Para finalizar, clique no ícone de seta para baixo para salvar, ou exclua a imagem para começar o processo novamente. Quero agradecer aqui a Dani Sates por ter me ajudado a fazer as minhas fotos, pois eu não estava conseguindo. E aí, já criou sua foto? Eu não quero! Obrigado por assistir e até um próximo vídeo.